Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3 Cooperativo com o Aka e o Aka, beleza? E aí Voidolino? Tudo certo, tô fazendo aqui uns, quer dizer, tentando ir fazer um seed pra maus fi dos outros. É, eu tô tentando convencer o meu bis pra gostar de mim. É, diz além que as duas coisas podem não estar tão separadas. Cara, o cara realmente não gosta de mim, bicho. Fala sério. Hum. Ó, essa seed o Apple faz mais diferença, hein? 1.2, pra pensar assim, ah, é só 0.2. Cara, é 20% mais de velocidade. Faz mais diferença. Dá diferença pra caramba, bicho. Será que eu tenho um cara bom no seed weapons? Não, pior que não. Pena. Promover cultura. Puts, vai ensinar meu filho a ser contente. Que coisa linda. Deixa o cara ficar feliz, pô. É que as outras opções eram piores ainda, né? Era indeciso e a outra eu não lembro qual que era. Não, era trustinho, né? Confia nos outros. 42 anos, que porra é essa? Decarps. Eu acho que o trustinho deve ser o mais fácil de assassinar, né? Quem é você? O cara da casa, não sei das quantas. Casa do caralho. Aê, peguei uns FIPA, mano. Onde que é essa fucking casa? Prisioneiros capturados, intriga. Pera aí que eu vou ter que pausar. Maldito evento aqui. Só vai. Builders, gold credentials, etc, etc. Nossa, 50 por uma esposa aqui. Coisa linda. Eu vou duplicar minha grana, Maka, por causa de uns prisioneirinhos. Olha que coisa bonita. Duplicar a grana por causa de prisioneiros. Isso é bom. Muito. Ah, mas aí a coisa vai começar a endorçar a mim? Ah, então isso é interessante. Ou eu posso pagar 70 de dinheiro por isso? O que? Tá, isso aqui pode ser 35 de dinheiro ou 70, 75. Vou com isso aqui. 35 de dinheiro, pô. Beleza. Money. Money. E agora a igreja gosta de mim? Eu tô fazendo dinheiro, tô milionário. Void? É nóis. Stonks. Stonks. Total stonks. Improf, vitória. Oh, louco. Infelizmente a gente ganhou já. Pô, tá mais bonito esse negócio aqui de guerra. Cara, será que em Hill Farms vale a pena construir? Não sei se vale a pena. Eu não sei. É a mesma coisa que em Outra Fazenda, só que pior, né? É, gera menos dinheiro. Acho que pastoral lanes acaba sendo... É que é bem mais barato em Hill Farms também. Sei lá. Ó, acabei de fazer uma clan aqui do lado, já tô pronto pra atacar a Tena de novo, hein? Se mudar o Duque... É nóis. O Duque tá meio velho, já tá ficando meio corcunda ali. 68 anos de idade. Então, tem um cara ali que eu posso atacar, mas ele... Ele não tem tanto dinheiro assim. Mas a aliança total dele tem 2k de exército. Eu tenho 1.400. Eu tenho... Eu tenho 1.100, na real. Aqui é só lixo, é só leve. Quero piedade? Talvez. Mesmo na minha parte já foi melhor. Não sei onde eu gastei isso. Só que... Ah, eu pedi o pro... O patriarca. O meu exército tá bem de elite, Void. Eu acho que dá, na real. Deixa eu ver como é que tá o cara lá. Se ele tá perdendo ou ganhando, como é que tá. Ele ganhou a guerra. Ele perdeu a fucking guerra. Ele ganhou mesmo. Ganhou, perdeu. Alguma coisa ali aconteceu. Eu tenho mais um perk disponível. Eu acho que eu vou com a administradora agora, né? É, porque tem vassalo... Opinião do vassalo e opinião de lead ali. Tem um monte de coisa interessante ali. Tréguas. Quebrar trégua não é muito útil. Aqui, ó. Esse aqui vai ser útil. Criar títulos. Pera aí. Você pode usar do calcão com este caso os belli no diplomático. Ó, sem a tecnologia dá pra você fazer isso aí pela diplomacia. É o negócio que você queria. Não sei se você quer. Que negócio? O que? O que nós estamos falando? Do calcão com este caso os belli pela diplomacia. Onde que tá? Na diplomacia não é o primeiro. Opinion... Opinion... Well... Scam... Verificing Scam... Onde? Eu tô aqui na diplomacia. Cadê? Cadê? Eu não tô vendo. Tá escrito o nome do bagulho do calcão com este. Não, eu tô no lugar errado, Void. Com certeza que eu não tô vendo isso. Ah, tô aqui na diplomacia. Na primeira linha. Tem Tôgufo. Não, do qual? Comprest. Ah, tá. Tá na esquerda aqui. Na verdade, na segunda linha, né? O que? Criação de título menos 20%. Estou apto a fazer o... Comprest com os belli. Tá, eu vou trocar. Meu mayor vai perder opinião comigo simplesmente porque sim. Void, será que rola declarar guerra nesse cara aqui do lado? 800 mais 300 mais 600. Não vai, ué. Cara, de repente eu ganhei um monte a mais de soldados que eu posso ter aqui, hein? Não foi a opinião do bispo? Você tem um claim onde? Não, eu não vou dar gold pra subir o esquema. Tá doido. Talvez seja a opinião do bispo mesmo. É exatamente isso. Void, eu vou declarar guerra então. Vou começar a enfraquecer esse cara aqui. Tá? Só vai. E é isso. Vamos ver se eu tenho objetivos. Não, é isso. Salvamos. Raise Arms. Deixa eu te chamar. Posso chamar meus aliados. Chamei, é nóis. Cheguei em Void. Não sei nem onde que é, mas vamos. Ah lá, bora. Ó, o cara tá vindo ali, ó. Não deixa ele entrar no meu... Ele vai subir. Ele tá indo pra ele direto. Eu vou tentar sniper a capital dele. Eu vou tentar pegar ele. Meu exército em teoria é melhor do que o dele. Meu filho vai ficar vingativo? O casto ou o teimoso? Mano do céu. Tá, fica vingativo aí. Uh, é pecado, vingança. O casto é horrível, mas é virtude. Ainda mais que tá pouco, gente. Ainda mais que tá pouco. Vou estourar meu exército aqui, mas também eu vou destruir o exército dele aqui completamente. Ele é um bêbado. Improvitente. Que isso? Traz muito dinheiro pra caridade, não. Ih, rapaz. Só tendo um breakdown aqui de estresse, hein? Vou ter que começar, sei lá, a fazer caçada, coisa do tipo. Ops. A vida é muito estressante. Estressa, mas é que tá pouco. Oh, dessa vez eu pedi nove armored footman. Legal, não. Eu tenho leves. Melhor do que não ter nada. Será? Quem disse? Às vezes eles dão um efeito negativo no exército, o negócio é bonito. Cara, tudo que dá mais dinheiro, eu tô fazendo agora. Se dá mais dinheiro, é nóis. Nóis. Ó, tem um exército grande chegando aí, fica de olho. Dá novecentos, cara. Vixe, tá vindo mais setecentos ali, que porra é essa? É. Tô quase terminando aqui a capital deles. Pegou. Pegou? Qual que é o objetivo aí, o casus belli, o principal? É isso que eu peguei aqui. Boa. É um exército de elite ali do cara. Tá vendo? Tipo, mente demais o negócio. Lembra que eu olhei? Lá tá dizendo que ele tem três... Ah, ele provavelmente contratou um mercenário decente aí. Vê? Não, sem mercenário mesmo. Então que porra é essa? É, às vezes ele apanhou tanto que só sobrou os cavaleiros. Aí ficou elite. O cara tá vindo me atacar aqui, Void. Socorro, ajuda. Void, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ajuda, Void. Ajuda. É, o cara quer me cortar, eu acho, no caminho. Não, tem problema não. Tem problema não. Porque o exército dele não me aguenta aqui não. Tô chegando. Ai, ai. Ai, agora ele me aguenta. Agora ele me aguenta. Agora ele me aguenta. Agora ele me aguenta mais. Aê. Chegou. Reforço dos lixos. Faz número aí pra nós. É nós. Cavaleiro bater mais, né? Dá mais tempo deles baterem. Esse cara aqui, eu acho que é o cara que a gente mais tem que tomar cuidado. Não é muito forte. Tipo, o cara não tem nada e é forte. Até é bom a gente ficar batendo nele, né? Ficar pegando as coisas dele, talvez. É. Pior que eu tô fabricando um claim lá na capital dele. Deveria ter esperado. Então, mas tem aquele negócio de pegar múltiplas. Eu não faço ideia como que seria. É verdade também. 95%. Ah, que delícia. 50 gold pela manhãzinha. Só vai. Toma, é tua. Hum? O cara já peguei o perk. Tô fazendo esportinhos. Finalmente tá tendo dinheiro pra fazer os portinhos e tal. Fui excomungado? Ah, tá zoando. Alá! Velho! Que cabeçudo! Porra! Fiz nada! Ai, cara! Alguém deve ter pedido excomungação sua, talvez esse cara aí. E às vezes você não tinha relação boa com o patriarca, né? Porra, eu tinha. Aí, 100%. Muito bom. Que porra é essa, velho? Não, zoeira. Tá zoando. Será que se eu pagar dinheiro do cara, o cara me desescomunga? Ah, não faço ideia. Ó, tem uma guerra aqui. Contra, deixa eu ver. O cara da Caia. Eu vou tentar de novo Atenas aí, né? Bater neles. Vamos ver se vai dar certo. Penzão. Tropas, vai. Não, sabe quem mandou me excomungar? Hum? O imperador, velho. É, eu acho que ele tá de olho em você e não é do jeito bom, não, viu? É que eu fiz. Quem é você? Aparentemente nasceu. É, só pode. Tentar pegar esse cara aqui que separou. Creu. Vamos declarar guerra no imperador? Sérgio, eu tô batendo nele aqui, ó. Eu tô solando. Ele só tem 15k de exército, né? De boa. 15. Tem como declarar guerra em dois imperadores no mesmo tempo, não? Meu Deus. Eu dei ask em alguma coisa ali. O cara mandou me prender, Void. Ó, Void. O imperador? É, é. É, você fala assim, né? Sim, senhor. Tá zoando. Não tem o que fazer nesse caso. Às vezes você sai por um favor e ele sobe sem posto, alguma coisa assim. Tá zoando. É. Tá zoando? Não, não tá zoando, não. Fala, é a vida. Tem nessas coisas. Peraí. O imperador, então, ele queria te prender. Ele queria um motivo pra te prender. Fala, então, e se comunga. Ele quer me banir. Ele quer me banir. Pera, quê? Ele quer me banir. Ele te deu uma... Pera. Ele me prendeu. Na cadeia pra... Você tá aprendendo, é isso? E agora ele tá negociando pra me banir. E como é que você fala? Tem como falar não? Não. Tipo, não... O decline... É, tem. O decline aqui, tá aqui. É, porque se banir... É, se tira do reino... E tira todos os seus títulos. Eu acho que é game over. É, exatamente. Não, imperador. Qual é, bicho? Mano, 7200 tropas. Você não tem uma facção pra entrar aí, alguma coisa assim? Pior que não tem, né? Existe facção. Tem de liberdade que só tem eu. Bicho. Bicho. Ele não me libera. Nem pagando ali dinheiro. Não vai aceitar. Caraca, velho. Tá preso e é isso. Eu sou o Stuart do cara, velho. Por que o cara me prendeu? What the fuck? Qual era a sua relação com o imperador? Péssima. Ah. Olha, ele me chamou pra ser o Stuart. Tipo... Tá zoando, pô. Caralho. E agora? Tipo, ele te baniu ou não baniu? Como que foi esse negócio aí? Não baniu. Eu posso tentar escapar da prisão. É, né? Eu... Eu dei. Agora ele tá pedindo 200 de dinheiro. Ah, paga 200 de dinheiro aqui que você tá livre. Você não vai me prender de novo, né? Só pra deixar claro. Eu acho que ele tira o meu tio. Porque ele já puniu. Mas eu continuo escomungado. Também quebrou minha muralha. Eu vou ter que ir lá salvar a minha capital, filha da mãe. Velho, o cara tá me zoando. É zoeira demais. Quem que é o papa maior aqui? Deixa eu ver se ele... Tá falando que eu tomaria um pau. Mas eu não sei se eu tomaria de verdade. Contra quem? O que você tá fazendo? Tô tentando atacar o cara que dá... Ah, você tá arrebentando a Atenas, hein? É. Então, olha só. Olha que bugado. Lá tá 500 exércitos. O cara tem 600. Ah, porque tem um aliado ali. Ah, não. Esse aí é a conta bate. Uhum. Esse aí é a conta bate. Tá zoando, mano. É maldito, cara. A gente tem que chegar perto e ele sai correndo. Aí eu vou... Aí ele vai lá e consegue furar a minha muralha. Ele começa a ganhar o Siege. Aí eu vou atrás. Ele foge. Aí eu volto. Aí ele... Eu vou colocar a minha Spymaster pra tentar descobrir algum segredo lá na corte real. É a melhor coisa que você faz também. Daí... Tipo, eu já vou ficar... Ligado nisso. Os caras aqui me odeiam. Você acha um segredo muito pesado ali? Você fica, né? Segura ele pelo cangote. Ele não pode fazer nada com você. Tenho decisão. Ah, nossos caras podem se casar. Quer quebrar o noivado e casar o seu com o melhor ou não? Como é que tá? Ah, Boid, tanto faz, na real. E agora o cara me invitou pra ser o Chancellor dele. O Chancellor tem zero de diplomacia. Ah, fechou. Sei lá o que que esse cara tá sentindo. Eu entrei na... Na Peasant Uprising. What? Boid, é com você. Quer que case ou não? De repente você quer um... Casar com outro cara também? Porque o cara é seu herdeiro. E você consegue algo melhor aí. Mano do céu. Fez sig na merda da capital. É, eu não faço ideia, mano. Pra mim, tanto faz. Tá, sei. Porque, tipo, você pode negociar a paz, né? O que que tá rolando aí, Boid? O barato saiu o cara aqui, viu? Sequestrou minha filha. Minha glória é... Eu ganho um nível de fama. Boa. Ah, porque a gente casou. Olha lá. Eu peguei o Argonha, então. Ai, cara. Sai da frente de vento do inferno. Ai, vai morrer tudo. O inferno. Ataquei as tropas porque apareceu uma janela na minha frente. No meio da montanha. Ai, meu saco. Vai morrer tudo. É nóis, gente. Será que vai ganhar mesmo assim? Vai, talvez. Por incrível, parece que ainda ganhou. Ufa. Ah, nasceu uma filha na cadeia. Vai se... Ninguém liga. Ninguém perguntou isso. Como que eu faço disforço com essa maldita? Ai, é. Boa. Tá. Pegando de volta minha capital. Meu plot finalmente consegui fazer um sway aqui no reizinho. É o Carlin da Bavaria. Ele é um Carlin. Em Ludwig. Cara, eu tô sem esquema pra melhorar a relação com o cara. Que porra é essa? 40% de chances. A chance é bem pequena. Cara, deixa pra lá. Por que você morra? Melhor eu tentar descobrir um segredo lá mesmo. Muito mais fácil. Deixa eu ver se o Spymaster dele é bom. Porque de repente o Spymaster dele também é bom. O que tá rolando? Alterando o contrato. Tá zoando. Tô zoando. O cara... Um conde... Whatever lá. Ele quer negociar um contrato. Ele quer diminuir as taxas. Não, ele quer aumentar as taxas comigo pagando dinheiro. Hã? Ele quer aumentar as taxas comigo pagando dinheiro. Como que um conde vai aumentar a taxa no rei? What? É, conde Thomas de Abadão. É isso. Ele tá querendo negociar um contrato dele comigo. Ah, sim. Ele quer pagar menos pra você, então. Não, ele quer pagar mais, só que daí eu pago dinheiro pra ele. Ele tá falando assim, me dá dinheiro e a taxa aumenta. Ah, não sei. Será que compensa? Mas é 125 de dinheiro. Tem que saber. Ele paga... Eu não sei quanto que ele paga. Ele paga 0,8 por mês. Tipo, seriam 100 meses pra recuperar a quantidade. Não sei se vale a pena. Ah, vou aumentar, vai, porque... Daí eu não tenho que pagar mais nada. É, não, não. Deu merda. Por que ele tá pagando 0,8? Lá tava falando aumentar. Eu olhei no lugar errado. Eu não sei quanto que ele pagava. Eu olhei no lugar errado, então eu não tenho a mínima ideia quanto que ele pagava. Pode despausar. Despausar. Deixa eu ver aqui se eu consigo modificar o contrato dele. É, não. Subiu mesmo. Subiu mesmo. Subiu mesmo. Droga, começa. Pega antes. Pega, 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 pega. Pega o Sigi logo, desgraça. Vai, aí. Pronto. Vai lá pra cima. Tira eles de lá. Please. Pera, para, 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 para. 100%. Pronto. Acabou. Aí, finalmente. Eu descobri um segredo de um vassalo meu aqui. Um que não gosta mais de mim. Acho que é. Aí, é sempre útil. Lembra que o segredo em si não faz nada. Você tem que chantagear ele para ganhar o Hulk se quiser, pegar o Hulk. Eu deveria prestar atenção quem que era Eu acho que era o meu Martial 250 de Gold pra usurpar um tiro Nossa, comecei a fazer dinheiro Eu tenho dinheiro? Que bonito É isso, Wad This is the way, brother This is the way Tá bom, tô fazendo uma grana Mais oito dinheiro por mês Tô construindo coisas Eu tava juntando grana pra eu construir uma muralha aqui na minha Na minha cidade, mas não deu O que você tá fazendo aí embaixo? Pera aí, surgiu Tessalha? Que porra é essa? Cara aliado com um cara de 500 exércitos Pera aí, não, vou fabricar um clé aqui, tá doido? Fabricar um clé aqui, Wad É nóis Fabrica Agora que eu sou um reino, eu sou inútil Você não faz nada, mas é isso Aí cara aí, me chamaram pra uma guerra Vixi Olha o Orford County de Máquina Tá, whatever Só vai Minha filha, minha esposa tá cega Foi cegada pelo maldito Ô, Wad Eu vou Eu vou chamar o filho do cara aqui pra eu educar Que ele vai fazer 16 anos Eu tenho chance de ganhar opinião com ele, não tem? Eu acho É, tá subindo Tá subindo opinião lá Mais 15 opinião de cara Pode ser que ele goste de mim Ele é de safe, igual eu Vou fazer isso Meu filho ali tá garantido Ele tem 17 de Coins Ele só é Ele é, tipo, muito ruim de Marshall, mas Tem 17 de Diplomacia Pelo menos já mantém uns vassados, né Olha o War na veia Tô indo lá pegar Tentar pegar alguma coisa Só vai, Wad Que é o da Stefania O que é o da Stefania Ah, seria o que? Holy War neles? Mas eu não tenho fronteira pra fazer Holy War É, não posso fazer nada neles aí Mas eu posso declarar a guerra de Holy War É, fechou? Inclusive pelo reino inteiro Eu não tenho piedade Falta Falta muito Ah, meu nível de devoção também não Não permite Eu esqueci desse pequeno detalhe É, por reino não, né? É, tem isso Por que a capital dessa região aqui? Lá embaixo, né? Isso aqui é construção especial Não faço nem ideia do que que seja A caia ali, ó Fazer minha capital ali Criar uma capital plana, sei lá Não sei se capital plana vale a pena Porque a capital tem que ser defensiva, né? E os... É melhor, né? Fountains Hum, provavelmente onde eu tô mesmo Poderia ser a capital Faz sentido Só pelas montanhas Faz rio forte É isso aí Tentando virar amigo aqui do... Do filho do cara Mas tá foda Tem 500 exército Muita coisa Nossa, meu filho tem falha de caráter Aí sim, White Só melhora É, ele tá ferido ainda Ai, o meu se curou aqui Eu tenho um olho só E ele tá maimed É, vai morrer Porra essa porra aí Porra essa porra aí Que porra é essa, velho? Que que rolou? Tá doido Ô, cura meu filho ali Não é mais amar o filho? É curar o filho? É, cura o filho aí, porra Mas a gente me ajudou em guerra com a Bulgária É, era isso? Era pra estar em guerra com eles? Porque eu tô em guerra com eles Alguém me chamou aqui Você tá em guerra com a Bulgária? What the fuck? É Você já formou o reino também? Não, né? Nem formou o reino ainda Ué? Você não formou o reino ainda não, né? Não Eu vou fazer o foco de dinheiro aqui Eu vou ver se eu faço grana Porque o negócio tá bruto E o evento Peraí, putz, peraí É aquele evento de ficar maluco Viro recluso Eu perco um amigo, perco estresse O que o recluso faz? Recluso é mais que tá pouco É, não é muito bom Eu converto para uma heresia Isso vai dar muito certo Eu perco estresse Ai, meu saco Eu acho que vou ter que virar recluso Não, não tem Tá, eu vou fazer Fazer uma caçada Eu preciso relaxar Porque eu tô quase indo Eu tô subindo muito aqui o negócio Meu nível aqui da zoeira Tá foda Eu tô em zero de estresse Tá de boa Eu estressei aqui Fazer um negócio Parece eu Lembra eu É Vamos ver como é que tá As facções aqui Tentei fazer a shenaring aqui Fui descoberto Perdi prestígio Comecei bem a caçada É isso E acabou a caçada Pronto É, bom Foi isso Não relaxei nada Vamos tentar fazer um banquete Sem gold Ai, meu saco Perdi Ó, primeiro evento Já perdi prestígio de novo Mano, tô farmando Prestígio negativo Tá bonito aqui Eu estou aqui E acabou E não relaxei Maravilha Meu filho é um zelote irracional E o outro é honesto O segundo filho é melhor Filha, filha, filha Filha, filha Filha, mãe, tá pouco Tá Conte de O nome desse aqui Tem que aumentar o tamanho dos meus footmen Eu não vou poder Tem que aumentar o tamanho dos meus footmen aqui Porque o meu exército já tá com qualidade Eu sou superior, saca Sim Por mais desherdar meu filho Eu não posso Porque falta prestígio É, bom Tá complicado o negócio aqui Eu não posso dar terra pra ele Porque ele não ia herdar Aquela terra Então É Tá bonito Troquei meu foco aqui pra diplomático agora Vou tentar pegar uma coisa lá Mas só agora que eu fiz também O segundo filho é estrategista brilhante Honesto Benquisto Caramba, só de trocar meu foco, Vande Eu perdi quase 3 lucatos mensais É Tá vendo aí, ó Tá tirando foco A diferença é muito grande Eu tenho 90% de chance de aprender um segredo lá na capital Rinsga É, se existir não é um segredo Não existe, fica tranquilo Tá ligado que tem um foco aí Que se não existir você cria também, né? Ó, o O Império Bizantino tá com Uma guerra lá embaixo Nada a ver Daria pra oferecer Pra se juntar a guerra Com ele Será que melhora a relação? Toda hora eu faço essa pergunta, né? Nossa, nem ideia Tá, eu vou botar meu filho herdeiro pra lutar como cavaleiro Porque se ele morrer Ótimo Mais uma filha, cara Estou fazendo coleção de filhas Aqui fala Grows closer to forming a friendship with you Eu vou oferecer Tipo, ofereço Não faço nada E é isso É, por que não? É uma guerra que eu acho que ele vai ganhar mesmo A não ser que junte-se 800 milhões de pessoas lá Junto com ele mesmo assim Eu acho que ele ainda ganha Não é? Não O cara tem 10k de exército Tá doido? Entendi qual guerra que eu tô Tô nessa aqui, né? Tipo, é 10k de exército Contra 70 Do outro lado Parece justo Super justo Inclusive Inclusive é hora de declarar a guerra na Bulgara, não é? Tem 500 exércitos lá Eu já tô atacando a Bulgara Quer dizer, eu fui chamado pra uma guerra pra Bulgara Ah, é? Eu tô lá, né? Você já tá nesse meio Já tô ali fazendo um siege e tal Fazendo uma zoeirinha É isso aí Eu... A guerra por um... Por uma cidade eu consigo Mas uma cidadinha só Numa guerra desse tamanho Não vale a pena, né? Meu... Meu filho morreu Você falou que ele é bem bosta? Oh, peraí, Valdi Peraí, peraí, peraí Clica lá no meu filho Clica lá no meu filho Que morreu Como assim, ó? Que é armado? É o que morreu, hein? What? Morreu um? Morreu um O que é que tem ele? Repara Ele tá... Ele tava maimed, né? Ele tá sem braço, bicho Olha lá, ó E sem um olho Olha o jeito que ele tá Sim Muito da alma, bicho Ah, o cara ali Você vê que, né? O meu médico aqui É totalmente confiável Ai, ai Olha lá Não tem médico Vai tu Tem certeza disso? Ah, no que que poderia dar de errado? Aí mostra a foto do filho Tipo isso Tá bom Deixa eu ver quem que virou meu herdeiro aqui Falando nisso Eu vou procurar os meus Meu neto Meu neto que é gênio Pera aí, neto Aí sim Aí sim Vamos te educar direito Agora isso é a questão Quero eu educar ele em stewardship Ou quero eu educar ele em marshal O que que você acha que é melhor? Ah, sei lá Qualquer coisa aí Qualquer coisa vai tá ótimo Ele já tem mais atributo que eu? Nossa, ele é muito forte Muito bugado Eu acho que eu vou educar ele em stewardship mesmo Bom Dinheiro Dinheiro é dinheiro Rest in peace Eu ganho 10 de stress Dinheiro é mais ou mínimo Justamente Tá Ó, já deu 40 minutos de episódio Pra variar Acho que é hora de encerrar Falou, pessoal É isso aí, galera Que um abraço Bom, tchau